canal duzentos e sessenta e dois na sua frequência, cem vírgula três FM, Rádio Onda Oeste, Piu e Minas Gerais, transmitindo em tempo real, para mais de sempre cinquenta cidades. Onda Oeste FM. Jornal da Onda. Olá, bom dia pra você, sexta-feira, cinco de março, Jornal da Onda está no ar. Em Piuí, a temperatura agora é de vinte e quatro graus. Bom dia pra você, ouvinte do Jornal da Onda, bom dia Jonathan Tavares. Bom dia, Diga, olá, ouvintes, estamos ao vivo pelos nossos canais de streaming, em imagem, pelo Facebook, também no nosso canal no YouTube, em Spotify, no podcast pra você acompanhar, se inscreva e participe com a gente. Estamos também pelo FM em cem vírgula treze e agora os destaques para esta edição. Mais vinte e quatro pessoas se recuperam da covid em Piuí. Onze novos casos e dois óbitos nessa quinta-feira. Mulher de cinquenta e três anos morre vítima de acidente de moto em Piuí. Prefeito de Piuí fala em reforma do espaço da Feira Livre em parceria com a associação dos feirantes. Em formiga, cento e quarenta pessoas com covid são detectadas no primeiro dia de testagem em massa. Socorro ao setor de eventos e turismo do Brasil está em análise no Senado Federal. Governador Romeu Zema orienta os mineiros e desmente fake news. Romeu Zema cria grupo de trabalho para buscar soluções junto aos transportadores de combustíveis. Prefeito de Pimenta pede apoio a polícia militar no enfrentamento a pandemia. Banda piuiense Chicão Uai Roque se destaca no cenário nacional. Ministério Público vai recomendar a suspensão de todas as partidas de futebol no Brasil. Essas e outras notícias agora no Jornal da Onda. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. Cicrede, gente que coopera cresce. Conte com quem oferece soluções financeiras adequadas para cada momento da sua vida. Abra sua conta no Cicrede. Jornal da Onda. Há trinta anos a AP Agrícola tem o compromisso de ajudar o produtor acolher os melhores resultados. AP Agrícola, rua doutor João Alberto, número quinhentos e trinta e três, bairro Nova Esperança em Piuí. Telefone trinta e sete, três três sete um, quarenta zero quatro, trinta e sete, três três sete um, dezessete oitenta e dois. Jornal da Onda. Olá, bom dia pra você, oito horas e trinta e seis minutos, a gente abre esta edição do Jornal da Onda trazendo uma triste notícia. Na noite dessa quinta-feira, uma mulher de cinquenta e três anos morreu em um grave acidente envolvendo duas motos nas proximidades da rua Severo Veloso, próximo ao supermercado BH, no bairro Nova Esperança, em Piuí. O sargento Douglas, da Polícia Militar de Piuí, responsável pela ocorrência, falou ao Jornal da Onda. Felizmente a gente teve essa fatalidade nessa noite em Piuí, por volta das vinte e uma horas, uma condutora, foi um acidente entre duas motocicletas, a condutora, ela estava na rua Manuel Hermento e ao adentrar na rua Severo Veloso foi iniciar a conversão, ela parou no meio da via e foi colidida por outra motocicleta que descia a rua Severo Veloso, sentido ali a avenida do clube. Desse acidente, felizmente a gente teve essa vítima fatal e a outra passageira da motocicleta também teve uma fratura exposta. Já o outro condutor, um jovem de vinte e quatro anos, ele não teve lesões, foi realizado o teste de etnolo com esse condutor, que ele não engenharam nenhum tipo de bebida alcoólica. De imediato, as populares acionaram o Corpo de Bombeiros e o SAMU foi feito um socorro pelo Corpo de Bombeiros, até elogiar o profissionalismo do Corpo de Bombeiros, o pessoal atendeu de forma rápida, conduziu essa vítima para a Santa Casa, na Santa Casa foi realizado todos os procedimentos possíveis para reverter a situação, mas infelizmente essa vítima com cinquenta e três anos real. Ela chegou a ser conduzida por unidade do Corpo de Bombeiros, a passageira foi conduzida por unidade do SAMU, então todos os órgãos foram envolvidos nesse acidente. Já no hospital foram realizadas manobras para reverter o quadro dela, que era bem grave. Só a perícia que vai falar em relação a este acidente, mas está sendo recorrente esses acidentes de motos aqui no município de Piuí. Qualquer mensagem que a Polícia Militar deixa para essas pessoas que conduzem postas, nós não podemos generalizar os condutores de motocicletas, mas tem alguns que abusam na velocidade, né, no tráfego aí pelas ruas, o que a Polícia Militar dizer para essas pessoas? Isso, a mensagem da Polícia Militar, né, é para ter todo o cuidado possível no trânsito, a gente vê que ultimamente o número de motos é aumentado no município, é, muitos trabalhadores, né, entregadores, de todos os tipos de serviço utilizando as motocicletas, a gente pede cuidado, não só dos motocicletas, mas como dos demais condutores, a moto é um veículo de rápida locomoção, mas tem seus, seus contras, né, que é em caso de acidentes, é, as lesões são mais graves, então a gente pede a consciência, andar nos limites de velocidade, respeitar as leis de trânsito, né, isso tudo para preservar a vida, que é o nosso bem mais oito horas e trinta e nove minutos, a o prefeito de Piuí, Paulo Vaz, disse a repórter Roselia Mourinho, que pretende reformar o espaço da Feira Livre, em parceria com a Associação dos Feirantes, vamos ouvir a reportagem. O Jornal da Onda esteve na Feira Livre de Piuí, nesta quarta-feira, e conversou com o novo presidente da Associação dos Feirantes, Messias de Paula, e com o prefeito Paulo Vaz. O prefeito adiantou ao Jornal da Onda, que pretende reformar o espaço da Feira Livre, da Praça Francisco Campos. E o meu projeto principal é revitalizar essa feira central, falei muito isso durante a campanha, eu vou correr atrás de vebras pra nós pavimentarmos o piso dessa feira, deixar no nível só, melhorar a estética, da onde era aquelas alvenarias, que ficavam algumas parcelarias, alguns locais, e com isso eu acho que nós teremos uma feira mais aconchegante para a população de Piuí. Segundo Paulo Vaz, o município recebeu kits feira, barracas padronizadas que serão distribuídas aos feirantes. Os kits feiras são indicação do governo do estado, né? Cada deputado tem uma cota a ser destinada pelos municípios e nós recebemos doze kits, doze kits do Cássio Soares, deputado estadual, do Antônio Carlos Arantes também, e tinha alguns kits guardados na prefeitura. Eu pedi pra recuperar esses kits, dez balanças eletrônicas, isso aí já tá sendo tudo catalogado pelo patrimônio da prefeitura, e em breve nós já iremos sentar com o Messias, né? Com as pessoas interessadas e ver como que nós iremos fazer a repartição desses kits para os feirantes. É uma questão mais de estética da feira, dar uma condição melhor dos feirantes trabalharem, é um projeto do Senar, né? Já aconteceu algum tempo atrás, no ano atrás teve esses kits e agora se repete de novo. Então nós ficamos felizes, né? Em estar recebendo esses kits aqui em Piuí e proporcionar uma feira com uma estética melhor e também com uma logística melhor para os feirantes. Ele basicamente é barraca, né? Pra colocar ali os produtos que os feirantes usam, jalecos, né? Então pra pessoa vestir um jaleco, afim até de higiene e conforme eu falei, nem todas as barracas são compostas por balanças eletrônicas, mas nesses kits vieram dez balanças eletrônicas que se encontram hoje ali no Poder da Prefeitura, conforme eu falei, até nós destinarmos elas para os feirantes que estão aqui na nossa feira de Piuí. Hoje nós estamos tendo feira quarta-feira aqui, né? Na região central da cidade, aos domingos também, que é a mais tradicional, sexta-feira na Lagoinha. A tendência é que todas as feiras continuem com a associação dos feirantes junto com o apoio da Prefeitura, nós vamos continuar esses projetos das feiras, porque além de ser um ponto de comercialização dos produtos, é um ponto cultural, aqui nós temos músicas, né? Os artigos locais se apresentam, é renda para as pessoas, né? Que estão na nossa cidade. A Prefeitura de Piuí irá dar todo o apoio para que se continue todas as feiras. O novo presidente da Associação dos Feirantes falou ao Jornal da Onda da disponibilidade em trabalhar para a manutenção das atividades da feira livre. A gente tem um projeto de fazer da melhor maneira possível na administração da associação, entendeu? Dar continuidade no trabalho que o Mauro tem feito, com muita dedicação, quero dar continuidade da melhor maneira. Conto com o apoio de todos os feirantes, quero trabalhar na humildade, entendeu? Ajudar todos os feirantes da maneira que a gente puder ajudar e eu não quero aqui bater de frente com ninguém. Somos projetos da feira, pra gente fica até difícil em falar, porque a feira não tem fundos nenhum. O prefeito tem um projeto muito bom pra fazer aqui pra feira, ele vai estar aqui, vai falar, vai dar um pouco e ele mesmo pode dizer pra você. Sobre o momento de pandemia, o prefeito disse que está sendo feito todos os esforços para conciliar o funcionamento da feira com as medidas de proteção para feirantes e consumidores. Às vezes é mal interpretado por algumas pessoas, mas isso é normal, até nós entendemos essas pessoas que às vezes querem ganhar um dinheiro, a renda que as pessoas têm, mas saúde vem em primeiro lugar. Eles vêm aqui de madrugada, o Arthur Defins, secretário do meio ambiente, os fiscais, ajudam a posicionar as barracas, fazem as barreiras de contenção, aferição de temperatura, higiene com álcool, mas nós sabemos que isso, lógico, diminui o movimento na feira, uma representatividade, isso é hoje que quarta-feira, praticamente nem metade dos feirantes estão aqui, mas vamos torcer pra em breve, né, tudo isso passar e a gente voltar na nossa rotina dentro da normalidade. Quero aproveitar o momento e parabenizar o senhor pelo trabalho que o senhor vem realizando em nossa cidade, juntamente com toda a sua equipe de secretários, servidores e agradecer o senhor ter plantificado a vir falar com a gente aqui sobre esse assunto da feira. Roseli, pra mim é um prazer, né, ninguém trabalha sozinho, eu que tenho que agradecer também muito a Onda Oeste, né, sempre prestando as coberturas necessárias para a população, não é para a prefeitura, então meu muito obrigado, você, eu, Edgar, todos funcionários da Onda Oeste e todos os ouvintes também. São oito e quarenta e quatro, a Roseli Amorim está aqui, bom dia, Roseli. Bom dia, Edgar, bom dia, Jonathan, bom dia a todos os ouvintes. Roseli, a gente continua falando da cidade de Formiga, cidade próxima a nós aqui e a situação lá vem sendo assim delicada. Ah, o governo municipal eh instalou lá uma a testagem massa da população e só nessa primeira testagem cento e quarenta pessoas com covid foram detectadas no primeiro dia de testagem massa. Isso mesmo, Edgar, infelizmente a Secretaria de Saúde de Formiga realizou testes rápidos em dois pontos da cidade. Ao todo foram testadas mil e treze pessoas e cento e quarenta tiveram resultado positivo para covid-dezenove. Estes casos já entraram no boletim epidemiológico de ontem. Ao todo, foram registrados duzentos e oito casos positivos de covid no município de Formiga ontem. O resultado do exame foi enviado para os positivados que devem iniciar imediatamente o isolamento social e serão monitoradas por profissionais de saúde. A pessoa que sabe que está contaminada pelo vírus e desrespeita as determinações das autoridades de realizar o isolamento poderá ser responsabilizada pelo crime de epidemia que pode dar pena de até quinze anos de prisão. Se do fato resulta morte, a pena é aplicada em dobro. Hoje as autoridades de saúde de Formiga continuam com a testagem em massa no modelo drive-thru, próximo a rodoviária e para as pessoas a pé na tenda montada na porta de uma UPA das oito às doze horas. Muito bem, ainda falando de Formiga, a o setor de fiscalização do município está de cima, né? Das pessoas que estão trabalhando de forma irregular e mais de quarenta estabelecimentos comerciais já foram notificados só nas primeiras setenta e duas horas. Sim, desde o início da vigência do novo decreto e com a intensificação dos trabalhos de fiscalização, a equipe da vigilância em saúde somente nas primeiras setenta e duas horas notificou mais de quarenta estabelecimentos que estavam descumprindo as regras de prevenção. Nenhum dos locais foi fechado por ser a primeira notificação. A partir da segunda incidência, os estabelecimentos poderão ter a interdição cautelar decretada, sendo vinte dias de fechamento para a segunda notificação, quarenta dias para a terceira e sessenta dias para a quarta autuação. A equipe de fiscalização de formiga tem trabalhado também na conscientização quanto ao uso da máscara de proteção facial. Até o momento, não foi preciso multar nenhum cidadão. No entanto, diversas pessoas foram abordadas por não usarem a máscara da maneira correta. Nessa situação, os fiscais orientam sobre a importância de usar a máscara corretamente e informam que a não utilização da peça acarreterá multa de um quarto de unidade fiscal padrão do município de formiga, o que equivale hoje a sessenta e sete reais e trinta e um centavos. A fiscalização tem o objetivo de frear a disseminação do vírus no município e todos os agentes têm a permissão para autuar estabelecimentos e pessoas que desrespeitarem as regras. oito e quarenta e sete, o governador Romeu Zema, ele divulgou um vídeo ontem nas redes sociais para desmentir uma fake news que está circulando eh nos WhatsApp, eh Facebook, enfim, nas redes sociais, Suzeli. Sim, o governador de Minas, Romeu Zema, publicou um vídeo em suas redes sociais para desmentir um vídeo que passou a circular no WhatsApp e que diz que o estado foi fechado devido a pandemia da covid-dezenove. O chefe do executivo estadual esclareceu que esse vídeo que circula no WhatsApp é de março do ano passado, quando Minas foi realmente fechada no início da pandemia, para evitar a propagação desenfreada da doença no território. Tá circulando um vídeo de março de dois mil e vinte do início da pandemia em que nós fechamos o estado. A situação hoje é muito diferente. Apenas duas regiões, a Triângulo do Norte e a região Noroeste, estão com medidas restritivas de fechamento. O restante do estado continua operando ou na onda amarela ou vermelha. Onda roxa, só Triângulo do Norte e Noroeste. Hoje, dia quatro de março de dois mil e vinte e um, a situação é esta. Quando você tiver alguma dúvida, acesse as minhas redes sociais, acesse as páginas do governo de Minas, em vez de ficar acreditando em vídeos antigos. São oito horas e quarenta e nove minutos. Roseli, você traz uma informação agora preocupante, uma informação internacional que tem relação com vacinas, milhares de vacinas falsas foram confiscadas na China e na África do Sul. O que que é isso, Roseli? É preocupante mesmo, Edgar, as polícias da China e da África do Sul apreenderam milhares de doses de vacinas falsas contra a covid-dezenove, segundo informou na quarta-feira, a organização internacional Interpol, que considera que são apenas, abre aspas, a ponta do iceberg, fecha aspas. A organização concede na cidade francesa de Lyon, afirmou que quatrocentos frascos foram confiscados, o equivalente a duas mil e quatrocentas doses em um armazém nos arredores de Joanesburgo, nordeste da África do Sul, onde também foram encontradas máscaras falsas e três cidadãos chineses e um de Zâmbia que foram presos. Na China, a polícia desarticulou uma rede de venda de vacinas falsas contra a covid-dezenove em uma investigação em conjunto com a Interpol. A Interpol informou que oitenta pessoas foram presas e que mais de três mil vacinas falsas foram apreendidas. Apesar desta apreensão, é apenas a ponta do iceberg do tráfico de vacinas falsas contra o coronavírus, afirmou o secretário-geral da Interpol, George Stock. A Interpol também alertou que até o momento nenhuma vacina autorizada está à venda na internet. Abre aspas, qualquer vacina anunciada na internet ou na chamada Dark Web não é legal, não foi analisada e pode ser perigosa, fecha aspas. Stock alertou em dezembro, durante uma entrevista a um jornal alemão sobre o aumento dos crimes relacionados à distribuição de vacinas com roubos em locais de armazenamento e ataque a cargas de vacina. Roseli, que notícia preocupante esta, hein? Realmente, porque nesse, como ele disse, que é a ponta de um iceberg, então, talvez já até veio, foi pra vários lugares, essas vacinas falsas. E principalmente, eh, a rede mundial de computadores, a internet, eh, dissemina isso, né? Eh, coloca lá pra vender algumas pessoas pessoas apavoradas, pensam que é verdade e vão e compra isso e e a falsa. Então, tomem cuidado com isso. Não brinquem com essa situação e e vejam que em casos desse, você tem que procurar as autoridades de saúde, checar a informação e nunca comprar isso pela internet ou por pessoas de desconhecida. Não há vacina à venda de covid-dezenove. Não há. A vacina somente fornecida pelas autoridades municipais do estado e federal. Então, não caiam nessa. Roseli, muito obrigado pelas suas informações, um bom dia pra você, boa sexta, bom final de semana. Obrigada, Edgar, a todos, bom dia, bom final de semana. Oito e cinquenta e dois. Vamos atualizar os números da covid-dezenove aqui do município de Pui. Nessa quinta-feira foram registrados onze novos casos da doença. O boletim registrou também vinte e quatro pessoas recuperadas, o total agora de recuperados é de mil duzentos e sessenta e cinco. Duzentas e setenta e seis pessoas tratam a doença em casa. Quatro pessoas seguem internadas, sendo três na Santa Casa de Pui e uma na Santa Casa de Passos. Trezentas e sessenta e uma pessoas estão sendo monitoradas pelas autoridades de saúde com suspeita de covid-dezenove e uma pessoa está internada em Pui com a suspeita de covid também. Ontem o município de Pui realizou vinte e quatro exames de covid. Bem, e a notícia triste é que o boletim de ontem trouxe o registro de duas mortes por covid-dezenove aqui em Pui. Agora o total de pessoas que já perderam a vida aqui no município é de trinta e nove pessoas. Oito e cinquenta e três. Bem, o Roberto Fragoso, ele traz a informação que as entidades, empresas que estão, fazem parte do setor de eventos e turismo do Brasil, estão pedindo socorro, né? É um dos principais setores, segmentos da economia que estão parados, sem realização de atividades durante essa pandemia e tem um projeto no Senado Federal que está sendo analisado para dar um socorro, um fôlego a estes profissionais de eventos. Vamos ouvir a reportagem com Roberto Fragoso. O setor de eventos e turismo é um dos maiores prejudicados pelas medidas de isolamento usadas como forma de evitar a propagação do coronavírus. Com o início de mais uma temporada de lockdowns, o fechamento completo dos comércios e atividades não essenciais, o Congresso é uma forma de garantir a sobrevivência dos trabalhadores e a manutenção dos empregos nessa área. O projeto em análise no Senado beneficia casas de eventos, cinemas, boates e empresas que promovem feiras, shows e festivais, além de eventos esportivos e culturais. Também estão incluídas as agências de viagens e parques temáticos, acampamentos turísticos e hotelaria em geral. Prevê ainda o parcelamento de dívidas, mais facilidade na obtenção de crédito e isenção de impostos. O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, estado que perdeu muito com a pandemia no setor de turismo e eventos, apoiou a iniciativa. O setor de entretenimentos e eventos, ele está pedindo socorro. São dois milhões de trabalhadores. Foi o primeiro setor a parar dessa pandemia e deve ser o último a voltar às suas atividades e nós ainda não temos um olhar especial para esse setor. Outros países já liberaram linha de créditos especiais, já fizeram até injeção, como os Estados Unidos fez bilhões de dólares. As dívidas poderão ter um perdão de até setenta por cento do total e o restante parcelado em até cento e quarenta e três meses. Somente débitos com INSS terão prazo menor de cinco anos, tempo máximo estabelecido pela Constituição. A janela para aderir ao programa vai ser de quatro meses a partir da regulamentação. A proposta ainda isenta as empresas de recolherem PIS, PASEP e COFINS por sessenta meses e prorroga para o setor até o fim de dois mil e vinte e um os programas emergenciais de acesso a crédito e de manutenção do emprego. Da Rádio Senado, Roberto Fragoso. Oito e cinquenta e seis, Amanda Sampaio, da Clima Tempo, traz a previsão do tempo para a região sudeste do país. Um sistema de baixa pressão atmosférica vai se aprofundar na altura da costa da região sul e espalhar nuvens muito carregadas sobre o estado de São Paulo. A sexta-feira será de alerta para temporais a qualquer hora em praticamente todas as áreas do estado com destaque para o centro-oeste paulista. Na faixa leste, o que inclui a região de Campinas, Sorocaba, Grande São Paulo e Santos, o dia também será marcado por muita nebulosidade, mas com chuva fraca moderada. O maior risco para temporais nessas áreas deve ser no fim de semana. Em áreas do centro-norte paulista, como a região de Franca e Ribeirão Preto, o dia vai começar com o tempo abafado e também chove a qualquer hora. As pancadas se concentram entre a tarde e a noite no Vale do Paraíba Paulista e Fluminense, na região do Grande Rio e em todo o centro-sul e oeste de Minas Gerais, o que inclui a capital Belo Horizonte. O tempo continua firme nas demais áreas do sudeste, inclusive no Espírito Santo. Em São Paulo, mínima de vinte e um, máxima de vinte e sete graus e em Vitória, mínima de vinte e um com máxima de trinta e três graus. Agora a previsão do tempo para Piuí e região. Nesta sexta-feira, cinco de março, a previsão para Piuí e região é de sol, aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva tarde, uma noite, a previsão é de oito milímetros. A temperatura varia de dezoito a vinte e sete graus, a umidade relativa do ar pode variar de quarenta e dois a oitenta e quatro por cento. As informações são do site Climatempo. Oito e cinquenta e oito, vamos falar aqui de Pimenta, o prefeito de Pimenta, Geovânio Macedo, reuniu-se com o comandante da Polícia Militar, Tenente Valadão e demais membros da Corporação de Pimenta para discutir medidas de enfrentamento a covid-dezenove. Considerando a situação atual da pandemia e o risco que as constantes aglomerações tem gerado para a população no município, em total desrespeito ao decreto municipal. O prefeito solicitou ao comandante medidas mais severas de fiscalização nas praças públicas e no comércio que vende bebida alcoólica, bem como eventos realizados em desacordo com a norma vigente. Os militares se prontificaram a dar total apoio à Prefeitura de Pimenta, frisando inclusive a possível responsabilização criminal daqueles que não se submeterem às normas e protocolos previstos em decreto do poder público, como o uso obrigatório de máscara se comprometendo a partir desta data intensificar as medidas fiscalizatórias. Participe do jornalismo da Odo Oeste FM, mandando sua sugestão, flagrante, foto, ou vídeo, para o departamento de jornalismo. Pelo WhatsApp, WhatsApp, trinta e sete, nove oito, dezesseis, dez, zero três. Oito e cinquenta e nove, o governador Romeu Zema criou nesta semana um grupo de trabalho com objetivo de promover estudos e propor normas e alternativas relacionadas ao imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços, o ICMS, nas operações internas com combustíveis. O governador reafirmou que reduzir impostos é uma das prioridades de sua gestão. Abre aspas, reduzir impostos é um desejo e um compromisso meu. Tão logo a situação fiscal do estado e as limitações legais trazidas por ela nos permitam, vamos colocar isso em prática. Até lá, temos de construir alternativas e vamos buscá-las em conjunto. Fecha aspas, explicou o governador. nove horas em ponto, o Ministério Público vai recomendar a suspensão de todas as partidas de futebol no Brasil. Confira a reportagem com Paulo Rezende. Bom dia Edgar, bom dia Jonathan, bom dia a todos os nossos ouvintes. Ontem comentamos aqui no Jornal da Onda a respeito do forte desabafo do técnico Liska do América, pedindo a paralisação dos campeonatos Brasil afora. A repercussão dessa declaração foi tão grande que mobilizou figuras importantes no cenário nacional que endossaram apoio ao treinador. Tanto que Valberto Lira, presidente da Comissão Nacional de Combate e Prevenção à Violência nos estádios do Ministério Público, irá protocolar uma carta junto a CBF, entidade máxima do nosso futebol, recomendando a suspensão das competições no Brasil como medida para conter o avanço da covid dezenove. Avanço esse que é responsável por impasse no próximo jogo do Cruzeiro pela terceira rodada do Campeonato Mineiro. Às vinte e uma horas deste sábado, a raposa viajaria até Patos de Minas para enfrentar a URT. Porém, a cidade da região noroeste de Minas regrediu para a onda roxa no Minas Consciente. Com isso, o Cruzeiro pediu a mudança do local do jogo e a Federação Mineira acatou o expedido, mandando a partida para a cidade de Sete Lagoas. Só que ontem, a URT entrou com um recurso junto ao Tribunal de Justiça Desportiva, recorrendo dessa decisão, alegando que, mesmo pelas normas da onda mais restritiva do combate ao coronavírus no nosso estado, ela respalda, sim, a realização de partidas de futebol nas cidades desde que respeitados todos os protocolos sanitários. A decisão de onde será esse jogo deve sair hoje à tarde. E pra encerrar, na noite de ontem tivemos uma reedição da final do ano passado. Também se atlético jogaram na cidade de Tombos e assim como da última vez, o Galo saiu vitorioso do confronto. Vitória de virada por dois a um, que mantém um time cem por cento no campeonato e líder da competição. Paulo Rezende, para o Jornal da Onda. Agora são nove horas e dois minutos, momento cultural aqui no Jornal da Onda, abrimos espaço para artistas locais aqui do nosso município e também da região. Vamos trazer hoje eh um bate-papo com os integrantes da banda Chicão Uai Rock. Os piuienses, os meninos, estão fazendo muito sucesso em outros estados do Brasil. A música, os clipes, estão sendo divulgados em rádios, televisões, eh de muitos estados. Principalmente eh veículos de comunicação que são segmentados no rock e a música deles chegaram a principal rádio de rock do Brasil, que é a rádio oitenta e nove rock que fica em São Paulo. E eles tiveram canções deles eh tocadas nesta emissora. Então, é um motivo de muito orgulho para os piuienses, para os fãs do rock, ah de modo geral, para todos nós que de certa forma eles levam o nome de piui e da nossa região por onde, por onde eles passam e se apresentam. Vamos ouvir então a repórter Roselia Morim conversou com os integrantes da banda Chicão Uai Rock. Paulo Barba, Cezinha, Pierre Pedrosa, João Paulo e Bruno Natinho. Em dois mil e dezenove, eles se uniram em busca de um novo som, juntando a experiência pela passagem em outras bandas, com a proposta de composições autorais. E a vontade de fazer algo novo, né? Um som diferente, é o que é o Chicão Uai Rock hoje aí, que o pessoal tá acompanhando e tá sendo um sucesso aí e também tá aqui com vocês hoje. O nome Chicão Uai Rock leva a nossa região e nosso estado por este Brasil afora. Chicão Uai Rock foi uma história muito engraçada, são duas características do nome, um é o São Francisco, que é o velho Chico, né? O grande rio aí que leva água pra todo o Brasil, né? Então nós pegamos o velho Chico Chicão, então Chicão com X, Chicão Uai, que é a nossa mineridade, né? A nossa essência, fomos aqui de Minas, do interior, com muito orgulho e pertence a toda essa região, que envolve, né? O Chicão, velho Chico, Chicão, Uai, nossa mineridade e o rock, que é o nosso estilo. Um ano depois da criação da banda, eles se viram diante de quatro paredes. Foi em Campinas, interior de São Paulo, que os apaixonados pelo rock gravaram suas primeiras músicas inéditas. Aí a vontade de querer fazer algo diferente, a gente começou a querer compor. Aí quem deu o pontapé inicial nas letras é o nosso amigo Cezinha, que vai falar pra nós aí, que que inspirou ele aí a tá fazendo o Chicão Uai rock. Muita gente perguntava, né? Ah, por que Chicão Uai rock? Mas a ideia era porque a gente queria tocar só aqui, a gente era mineiro. Aí eu fiz uma música pra simplificar e falar a respeito da nossa essência, da nossa cultura, que foi uma música que ela chama Chicão Uai rock. Eu não parei mais, aí a gente gostou de estar fazendo, aí a gente já fez a Poeira e Carvão, que já foi lançada com o clipe. Depois fez Tempinho Bruscado também, que já foi lançado com clipe. E sexta-feira, que é hoje, né? A gente vai estar lançando aí meio dia, a nova música que é Seus Conceitos. E a inspiração veio através do que a gente vive, do que da nossa cultura, as três primeiras músicas a gente falava mais a respeito disso. Agora essas três que a gente vai lançar, já a gente já virou um pouco a chave, já já estamos falando de outras coisas, fala de superação, fala desse momento da gente ficar sozinho, que no caso é pra pandemia, né? As composições trazem uma pegada diferente, que expressam as raízes e os gostos musicais dos integrantes da banda. O videoclipe da música Poeira e Carvão traz cenas das belezas naturais de Pio I. Hoje, a banda Chicão, o iRock, faz jus a um trecho da música Poeira e Carvão. Ela está voando como a fumaça da chaminé. Chegou a se apresentar na maior rádio de rock do país, a oitenta e nove FM rock de São Paulo e em dezenas de outras emissoras de várias partes do Brasil. As grandes rádios também de São Paulo, que vem tocando nós, os programas de televisão, semana passada foi lá em Alagoas, duas semanas seguidas, passou os dois videoclipes seguidos, né? Cada semana um clipe. Tá faltando pouco estado mesmo, a gente já rodou bastante, quase todos os estados aí. E também o Chicão Entrevista, que é um braço da banda, né? Então a gente criou também nessa pandemia, ao longo de todos esses meses aí, a gente já entrevistamos vários artistas importantes na cena rock, nacional e internacional. É um ciclo de amizades que a gente vai conversando, vai interagindo, né? É isso aí, é só agradecer o espaço, né? O Degar Rodrigues, né? Que eu já já vem, já é parceiro nosso há já muitos anos atrás, sempre abre espaço e agora chegou a nossa vez de estar aqui. Estamos aqui agora no Jornal da Onda, meio-dia sai, né? O o videoclipe, tá? Em todas as plataformas, às dezoito horas no Onda Flash, então hoje mais tarde também, a banda vai entrar em ação ao vivo, a gente vai mandar lá um um voz violão, né? A banda é a guitarra onda lá, mas no voz violão a gente vai entrar no estúdio, vai, vai mandar lá pra galera lá. Nove horas e oito minutos. Aquele abraço, aquele bom dia especial para todos os integrantes da banda Chicão, o iRock, como disse o Barba aí na entrevista, daqui a pouco, meio-dia tem o lançamento da nova música da banda, nas plataformas digitais aí da banda e logo mais às seis horas, a partir das seis horas da noite, aqui no programa Onda Flash, teremos a participação da banda aqui no estúdio, fazendo um bate-papo com a Simone Oliveira, contando um pouquinho mais sobre a banda Chicão, o iRock. O nome ficou muito interessante, parabéns pela criatividade. Chicão, né? Remete ao Rio São Francisco, é o ai, nós mineiros e também o rock, complementando aí o estilo musical. Chicão, o iRock, parabéns Barba e toda a equipe aí pelo sucesso que estão fazendo. Deixa eu mandar abraços aqui também, tá com a gente a Renilma Alves, a da Associação Comercial, parabenizando aí a banda, a Rádio Andoeste também, muito obrigado, a Lúcia Guimarães Ferreira, viva, viva a banda Chicão, o iRock, a Dária Moreira, tá com a gente, bom dia, a Josi Moura, eh o Rafael Araújo, Francisca Cândida, bom dia, Neila Vânia, lá de São Paulo, deixa eu ver quem mais aqui, a Tetê Silva, bom dia a todos, João Augusto, Augusto também com a gente, ouvindo o Rafael Almeida, Rafael Almeida, bom dia, bom dia, grande Rafael, um abraço, Claudete Marques, a Oscar Alves de Souza, bom dia, também a Vilma Berigo, Glaucia Maria, Gilberto Botigeli, bom dia, meus queridos, estamos aqui em São Roque, fazendo silo, aqui no Juninho Panda, abraço, estão lá, trabalhando e acompanhando as principais notícias, um abraço pra vocês, bom trabalho. Sirlene Ferreira, Marlene Souza, aquele abraço, Geni Rezende, também a Lourdes Moreira, está com a gente, um abraço, a Cine Série Rodrigues, a Maria Cecília Silva também, sempre aí, ouvindo o Jornal da Onda. Quem mais, Jonathan? Aquele abraço, aquele bom dia também, o Zé Ferreira, a Lu, Adriana Elias, Raiane Alves, Carmen Barbosa, a Lúcia Pinheiro, abraço a Daniela Pereira, o Pedro Bronzinho, Ana Paula Porfírio, abraço a Andréia, a Adriana Cristina, também a Lourdes, abraço José Afonso, Aline, Alinei, também a Maria Cecília e a todos que estão no FM em cem vírgula três. Tá certo, eu quero trazer uma informação também de que hoje, daqui a pouco, às dez e meia da manhã, a Rádio Andoeste estará na Prefeitura Municipal de Piuí, juntamente com a Secretária Municipal de Saúde, a Rosângela Guerra, ela fará uma coletiva à imprensa atualizando o cenário da covid-dezenove aqui no município de Piuí e também na micro região de Piuí. Nós vamos transmitir esta coletiva pela nossa página no Facebook, então se você quiser acompanhar e ficar atualizado do que está acontecendo, quais são os planos da administração pública municipal para a continuidade do enfrentamento da covid-dezenove aqui em Piuí e na micro região. Tá certo? Daqui a pouco, às dez e meia, uma live diretamente da Prefeitura de Piuí. Bom dia, Jonathan. Bom dia, Edgar, bom dia a todos, voltamos segunda-feira. Nosso desejo, como sempre, é que Deus continue nos abençoando, nos protegendo, ótima sexta-feira, excelente final de semana, abençoado com a família, com os amigos, a gente se fala na segunda, às oito e meia. Bom dia. Você ouviu, você ouviu, Jornal da Onda, informação, informação e prestação de serviço, Jornal da Onda. 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 Onda.